Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto meu amor Mais alto Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também E aí? Enxugue o rosto meu amor Vamos ter o papo e voltamos já já